I've paid my dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my self and kicked it. Estamos aqui na cerimônia de lançamento do 46º Prêmio Exportação, que vai ocorrer no dia 7 de junho na Casa NTX, aqui em Porto Alegre. Nós estamos hoje aqui na DVB e eu tenho a honra de receber o presidente da casa aqui, da DVB, Rafael Biederman, e também Luiz Pedro Calduro, que é da Dana. Presidente, podemos dizer que muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um prêmio, um troféu, é o reconhecimento às empresas, às pessoas, às marcas e os produtos que fazem acontecer nesse país. É isso aí, acho que o espírito que a gente tem do Prêmio Exportação é, além da celebração, da entrega do prêmio, mas sim reconhecer aquelas empresas que estão sempre se desafiando, estão sempre inovando, para ter o diferencial no mercado e conseguir crescer mesmo em tempos difíceis, na crise e nas dificuldades. Continuo aqui também, aqui na DVB, com o Luiz Pedro Calduro Ferreira, que é da Dana, a Dana décimo ano consecutivo. O que significa isso, não só para uma empresa, mas também para a economia? O esforço de trabalhar na exportação é sempre uma relação de longo prazo. As relações exteriores, elas têm que ser nutridas e mantidas com qualidade e com competitividade. Essas duas palavras são praticamente estoicas, é quase um desafio inacreditável que a gente consiga, apesar dos vetores contrários, apesar do esforço de retributar a exportação, nós conseguimos trabalhar, porque a gente entende que a exportação é uma forma de balancear os negócios. Você não depender somente do teu mercado local, você depender do mercado exterior. Só que o mercado exterior sofre impacto do câmbio, que é um negócio que está acontecendo, infelizmente está acontecendo conosco exatamente nesse momento, e você não pode olhar para o curto prazo. Você precisa ter confiabilidade, você precisa ter consistência. Essas duas coisas, ser reconhecido pela décima vez, para nós é motivo de orgulho, mas é só um alerta para os perigos e para os cuidados que nós temos que continuar para poder receber isso no futuro. E a exportação, como o Cláudio Luiz Pedro falou aqui, é desafiadora, porque tem que ter muita excelência, muita qualidade. É um olhar quase que mágico, porque o produto a qualquer momento ele depreda. E é importante também ressaltar aqui que o ano passado começou a dar um alento à exportação. Pois é, começou a dar um alento para a exportação. A gente tem visto uma melhora até na procura das empresas exportadoras aqui na DVB. Esse ano é um dos recordes de empresas agraciadas, isso mostra a força dessas empresas exportadoras. Acho que também é importante, como comentado aqui, esse pensamento de longo prazo, no qual a DVB está de portas abertas aqui para apoiar as empresas exportadoras. A gente quer lançar uma série de conteúdos técnicos para ajudar as empresas a superar essas dificuldades, essas barreiras. Preparado para o dia 7? Para nós é um momento de celebrar, você está dentro de um evento que tem critérios técnicos para fazer o reconhecimento. Para mostrar a consistência, são 46 anos incentivando esse tipo de iniciativa. Nós temos muito orgulho de receber pela décima vez e vemos que esse momento é o momento de mostrar que o caminho está sendo seguido e que nós temos muito pela frente. Isso funciona como incentivo para a gente continuar honrando esse reconhecimento. Presidente Rafael, recentemente tivemos uma palestra aqui na DVB, extremamente profícua, com o Roberto Sanequique, falando sobre, mostrando que a exportação pode ser uma das grandes saídas para essas crises, para esse momento tão profundo e intenso que a política e a economia no Brasil estão vivendo. Isso, nós fizemos um almoço no Prêmio Exportação, no qual nós queríamos disponibilizar conteúdo para as empresas exportadoras e o Roberto Janete foi muito feliz em explicar que um dos caminhos para a solução das crises é a exportação. O que ele defende muito é a quebra de algumas barreiras que as empresas enfrentam. A burocracia e o custo do Estado na dificultação para as empresas exportarem. Parabéns para a Dana, parabéns para a DVB e estão até o dia 7 lá na Casa NTX. Obrigado, vai ser um prazer estar por lá. Muito obrigado e esperamos todos lá no evento e no jantar para celebrar. Tchau, tchau, tchau.